Fala galera, tá começando mais um PagodeCast do PagodeDofensa. Ela é empresária, atriz, repórter, escritora, modelo, apresentadora e sex symbol. É, tá boa. Estamos recebendo Geise Arruda. Oi gente, é um prazer estar aqui, que honra. Você curte pegar mulher também, né? Sim. Eita, que aí, olha, temos alguém com a mão. Que bagunça. E como é que é a diferença, assim, dos caras pra mulher? Eu vi em algum cara, acho que foi em algum corte do podcast que você falou que mulher é pra melhor, não é assim? Mulher é mais carinhosa, mulher... Não sei se eu falei com essas palavras, mas mulher ela tem a boca mais aveludada, mais docinha. Beijo é melhor. Mulher é mulher. Menos agressiva, né? Imagina, olha o cara, olha a barba desse ogro aí, ó. É difícil? Não, mas de conchinha, ele pode causar arrepios na minha nuca. Não, mas a gente achou uma qualidade só. Chupa! Uma! E o anal? É. Duas qualidades. Chupa, chachá. Fica na tua, seu mané. Vamos dormir de conchinha hoje. Você sabe que... É bom porque já dorme de conchinha, já de ladinho. Toma, chachá. Você sabe que a mulher... Eu não vou mentir pra você. Não sei se você percebe. É que pra você é mais fácil, no geral, né? Até quando você tá flertando com uma mulher, porra, é a gente arruda, né? Mas eu levo uns fora, de vez em quando, já levei. Você leva? Oxi. Eu ia te falar isso, porque eu cago de medo. Se a mulher é hétero, ela não tá nem aí pra mim. Mas teve um dia que a gente foi num pagode, eu tava num camarote do outro lado, que eu adoro menos é mais, né? Adoro pagode. E aí, o casal, o camarote do lado, a mulher tava em cima de mim toda hora, só que eu não tava muito afim. Porque não bateu com ela, assim. Não deu clima, não deu... Não era o que você queria ali. Não era o meu estilo. E aí, a menina ficou a noite toda, e na hora de ir embora, ela foi atrás de mim e tal. Vamos, eu vou ser meu marido. Eu falei, não, tô afim. Que bagunça gostosa. Mas às vezes não rola, não rola de bater e, tipo, ela gostou de mim, mas eu não senti o medo. Eu sou cagão pra chegar. Eu não consigo. Então, mas aí você tem o quê? O olhar. Você tá olhando, a pessoa tá te olhando. Vocês tão trocando uma ideia. Ela tá sendo simpática. Ela pergunta, você fala. Eu nem converso. Ah, então você não vai comer ninguém. Cuto, esse é o meu problema, eu acho. É. Você não vai comer com nenhum desse jeito. Por que adianta ter palpa cu, você não come ninguém? É. Mas, não, é sério. Porque tem uma mulherada, às vezes, você acha que tá. Você fala assim, cuto, eu acho que tá. Aí você chega lá, não tava. Você fala, eu acho que eu tô mal nesse negócio de entender os recados. Ou então a menina tá olhando pra ele e ele chega lá, oi, tudo bem? Ela, você não é o digão do Raimund? Poxa, já aconteceu isso comigo. Isso acontece com ele. Aí você fala, sou, você quer um autógrafo? Eu dei um autógrafo. Fala então. Digão. Então bora, vamos. É que você gosta tanto do meu trabalho. Mas quando ela descobri que eu não sou, cara. Ah, mas aí você já comeu. Vamos ficar o problema. E rola isso aí, os convites de casais e tal? O tempo todo. Nossa, o que eu tô mais recebendo agora é o convite pra menina. Como tem casal querendo fazer putaria com os outros? Verdade. Ficam me chamando no Instagram também? Ô, vem cá comer a minha mulher. Vai, mano. Por que você não vai? Como é que eu vou comer a mulher dos outros, Didi? Eu não como nem a minha. Para de ser bobo. Eu tenho medo disso, dá uma merda. Do nada o cara tirar uma arma e falar, puta, não vou tirar. O cara não ia te convidar pra dar uma merda. Ah, eu não sou bagunceiro. Eu sou da igreja. Mas beleza, vamos lá. Vamos avançar isso aqui. O importante é a Geis, é. É, Geis. Vamos falar da fazenda. Não, Didi, eu tô falando de suruba. Calma aí, ô. Eu quero de suruba na fazenda. Segura aí, ô, Gomi. Segura, Gomi. Não, então vai. Segura. Então te chamam muito, mas você já fez? Já, mas não porque chamaram. Eu já fiz porque eu estava no lugar e eu frequento casa de swing, né? Então a gente sempre rola no lugar, ali, bateu a química. Eu não gosto dessas coisas de combinar. Ver foto e marcar e se encontrar e transar. Eu acho muito estranho. Eu acho que tem que rolar a química. Tem que ser na hora. É, tem que ser ali na hora do vamos ver, do paca pra capar. Se rolar, vai. Agora, combinar, fuder, eu acho meio estranho. Combinar, fuder, legal. Tipo, casado faz isso. E surubão, já rolou? Surubão, pesado. Casa de swing, né? Mas, tipo, quantas pessoas? Time do Flamengo, time do Juventus? Cara, casa de swing, a gente não sai contando, né? Até porque estamos lá ocupados. Boca, mão. Você só entra e vai. É, né, gente? A gente vai e participa, né? Isso é legal demais, cara. É libertador. A gente parece que está na antiga Grécia. Nas festas que a Cleópatra dava, era assim. Rolava tanta botaria. Não tinha mais esse conservadorismo, né? Que tem hoje. Verdade. Antes era todo mundo, comia todo mundo. Os imperadores tinham 300 mulheres. Agora que ficou essa porra aí de relacionamento monogâmico, eu sou afim de relacionamento aberto. Mas você já teve relacionamentos monogâmicos. Uma bosta. Sério? É. Concordo. Você deu uma pulada de cerca quando você estava fixa com alguém? Não, porque assim, quem trai é o homem. O homem é o primeiro que trai. Nem sempre. A maioria das vezes. Aí a mulherzinha fica com vontade e trai três vezes mais, né? É, cara. Quebra os juros. Até errada ela não tá, né? Já teve alguma situação que você, voltando nesse negócio da swingueira, de pegar casal e tal, que você olhou e falou assim, nossa, eu queria muito pegar um dos dois, só que o outro era um trem muito ruim que você falava, caralho. Na casa de swing. Já aconteceu. Acontece muito isso. Eu gosto da mulher e o homem é horroroso. Sem cara? Não. Pra ficar com... Não. Aí não dá, né? É foda de... Por pena, não dá. É o vovô, né? Às vezes é o vovô com a menina maravilhosa. O vovô sacuda, é difícil. O vovô saco batendo no joelho. Acontece muito isso. Eu quero a menina e eu... Gente, eu sempre quero a menina. Eu tenho essa questão. É difícil eu não gostar. É porque no caso dessa balada, eu não gostei, porque a menina ficou em cima de mim. Me olhando e toda hora e eu acho... Te desejou muito. Ah, mas eu achei que ela tava desrespeitosa, tipo... Ela não tava respeitando o meu espaço, né? Ela mandou recado, olhou, mandou avisar. Eu já tinha entendido. Deixa eu decidir se eu ia querer ou não. Não fica em cima, né? Marciosa. Ela te impressionou, né? É, e aí eu não gostei, não. Em breve a gente volta com mais Baixo Papo Legal. Tamo aí, valeu! Tchau!